Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos, eu sou o Edu Canelas e vou levar você, em nome da Estrela Bete, pra pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de quinta, que ó, olha quem tá aqui comigo, ele mesmo, o martelo que vai ser batido nessa live neste vídeo da tarde, porque o bicho tá pegando, meu irmão, a Dona Ferdi fazendo vergonha colocando um árbitro completamente tendencioso para apitar um jogo no Vasco além disso, tem jogador deixando o gigante da colina, indo embora e tem jogador chegando, que já chegou no Rio de Janeiro e eu vou trazer aqui, obviamente, a chegada desse novo reforço do Vasco que chegou hoje lá no aeroporto do Galeão então, pra isso, vai aqui embaixo no like deixe seu like, martela no like aqui embaixo tem o botãozinho do joinha, fica muito fácil você vai ali, deixa o seu like e ajuda o nosso vídeo a ser divulgado as coisas que vão ser ditas aqui são muito importantes então você e do outro lado não pode deixar, meu amigo Vascaíno, de deixar o seu like e o seu comentário além disso, muita coisa nova no canal vindo, hein vamos fazer a reformulação do grupo de membros a partir de segunda-feira muita novidade pro 2024 do canal Os Vascaínos fique conosco, porque tem muita coisa boa vindo por aí e no primeiro link fixado aqui embaixo ela, a mais linda e maravilhosa Estrela Bet dando até 500 reais de retorno se você botar 500, você ganha mais 500 vai no primeiro link fixado aqui embaixo que tem ali o link da Estrela Bet patrocinadora do nosso canal dentro da linha de transparência, coerência e imparcialidade o Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro mantém a sua postura estará à disposição das 15h às 18h dessa quinta-feira para receber representantes do Vasco e do Fluminense na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro com a finalidade de receber as ponderações dos clubes pertinentes às suas interpretações das decisões da arbitragem e apresentar técnica e rigorosamente dentro dos preceitos da regra as devidas conclusões a respeito dos lances do clássico de ontem ai ai você lê esse tipo de notícia que dá vontade de quebrar a casa toda sair dando martelada nas coisas dá muito ódio mesmo eu entendo você aí do outro lado é o Vaticano que está mandando isso aqui? não é a Dona Ferdi uma organização que está aí repleta de incompetentes e de seres humanos tendenciosos fazendo aquilo que lhe diz respeito dentro do que seja melhor para os seus interesses pessoais bom o Vasco vai voltar aí a Federação? ontem graças a Deus eu não estava aqui no pós-jogo e eu nem vou me alongar no que eu vou dizer para que eu não seja processado tem muita coisa que passa na minha cabeça que não pode ser dita em público mas a real amigo vascaína e amiga vascaína é que mais uma vez o Vasco foi prejudicado você acha que ainda vale o Edu vir aqui agora no vídeo da tarde e tentar falar sobre o assunto enumerando que o Verrete não fez falta no André enumerando que o Guga dava condição ali no momento que o David saiu para fazer o gol anulado que o rapaz do Fluminense o Zagueiro escorrega disputando a bola com o Verrete dentro da área que o Cano estava com o braço aqui quando a bola bateu numa boa eu não vou nem me alongar em relação a isso eles sabem mas eu quero que você e do outro lado lembre de uma coisa eu sempre falei eles sabem a que e a quem eles estão servindo eu sempre disse isso a vocês você e do outro lado tem que ter a dimensão e a noção que está na hora do Vasco parar com nota oficial reuniãozinha na Ferg a hora é de tomar medidas mais enérgicas tirar o time do campeonato colocar o sub-20 desrespeitar o campeonato carioca da mesma forma que eles nos desrespeitam o campeonato carioca vive desrespeitando o Vasco e você e do outro lado vai ficar aceitando porrada até quando e aí vocês dentro do Vasco a culpa não é de vocês não a culpa é de quem faz o que faz com o clube mas vocês também não podem aceitar levar porrada do jeito que a gente está levando está na hora de desrespeitar da mesma forma que somos desrespeitados bom e depois de pagar 7 milhões de reais quase 8 milhões de reais por Manuel Capasso o Vasco está emprestando o jogador para o Olímpia do Paraguai Manuel Capasso ficará emprestado por um ano e dessa forma o jogador terá uma opção de compra em valores ainda não revelados a gente está tentando apurar os valores envolvidos nessa negociação o fato é que a passagem de Manuel Capasso no Vasco foi extremamente decepcionante foi muito mal não se adaptou foi igualzinho ao Orelhano pouco ajudou e na minha opinião por tudo que eu vi do futebol do jogador eu achei o Manuel Capasso um jogador de cintura dura com pouco traquejo pouco molejo um jogador que no futebol brasileiro não vai render é nunca agora vamos falar diretamente do Maracanã até porque o Lineker estava no Maraca ontem gravou um vídeo para ser utilizado aqui no vídeo da tarde e eu vou colocar as imagens com o Lineker opinando o que ele viu no Maracanã agora para você ir do outro lado encerrado aqui no Maracanã Fluminense 0 Vasco 0 de partida da equipe comandada pelo técnico Ramon Dias mas olha só eu vou fazer uma recomendação para os senhores abandona essa porcaria desse campeonato o que a gente está vendo aqui no Maracanã é um absurdo é um absurdo eu não tenho nem palavras para falar o que eu estou passando aqui agora sabe o que vai acontecer a Ferdi vai afastar o árbitro a Ferdi vai fazer não sei o que a torcida do Vasco agora aplaude e olha só eu quero deixar aqui não só a crítica para a federação do Carioca de Futebol da vagabundagem que vocês vêm fazendo que é uma vagabundagem não tem outra coisa vocês são vagabundos pilantros safados e a Rádio Tupi que anunciou há quatro dias atrás que o Fluminense a torcida do Fluminense tinha esgotado o setor sul aí vocês não reclamam porque youtuber ganha espaço porque a galera da rede social ganha espaço ninguém esgotou aquele setor igual vocês da Rádio Tupi divulgaram não vocês são pilantras mídia pilantra e ó abandonam essa porcaria desse campeonato não vale de nada é viciado a Ferdi luta pelos seus interesses de direito de transmissão não é bom para a Federação Vasco ir para a semifinal porque ó envolve transmissão dinheiro então eu como torcedor envergonhado mais uma vez já vou avisar antes o árbitro vai ser afastado vamos afastar o árbitro de novo todo aquele teatro de federação blá 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 vamos afastar o árbitro vamos escolher o árbitro porra chega de sapadeza sai dessa porcaria desse campeonato carioca ficava lá ficasse lá no Uruguai mais dois meses sai dessa porcaria o que a gente presenciou aqui no Maracanã foi além da pilantragem além vocês conseguiram estuprar a pilantragem vocês conseguiram e a mídia também tá rádio Tupi a torcida do Fluminense esgotou o setor sul aqui pra vocês por isso vocês estão perdendo espaço pra youtuber por isso vocês estão perdendo espaço pra quem trabalha na rede social e vocês são um bando de merda por isso tá aí mais um dia Maracanã mais uma vergonha impressionante aqui o que aconteceu foi impressionante ó arbitragem saindo do gramado vai de novo é brincadeira é brincadeira falando sobre o jogo o técnico Ramon Dias conseguiu segurar o ímpeto do Fluminense o Gal Dames jogou muita bola o João Vitor também muito importante pelo lado direito da defesa do Vasco saída de bola com o Leo com o João Vitor otimizada nesse jogo o Vasco conseguiu criar fez dois gols sofreu pênalti o cara e aí a pilantragem acontece como sempre vamos afastar o árbitro vamos avisar antes vamos afastar o árbitro a gente quer que se exploda vocês vão afastar o árbitro mais uma vez cansa a gente se eu fosse Lúcio Barbosa tira esse time do Vasco dessa porcaria de carioca a gente vê que o torcedor gasta 100 reais a inteira pra ver isso daí é brincadeira tira tira não tem problema não a gente disputa um campeonato uma copa qualquer agora ficar passando por isso daqui mostra a incompetência de vocês que não fazem nada então tá aí infelizmente bom e uma esforça chegou ao Rio de Janeiro esforça esforça a gente ainda vai aprender a falar o nome dele mas o homem já chegou ao Rio de Janeiro pousou o seu avião e vai treinar pela primeira vez com os jogadores do Vasco amanhã no CT Moacir Barbosa nosso querido Ramon Dias vai treinar o elenco já com a chegada de Juan Esforza jogador que deve fazer alguns exames complementares antes do anúncio oficial ele que vestiu a camisa do sócio gigante e chegou aí o homem que o Vasco tá investindo uma grana alta é uma grande promessa do futebol argentino e olha esse meio campo com Zé Gabriel Galdames Esforça Payet são peças bem legais que a gente começa a olhar um futuro pra melhorar esse meio campo então tá na hora hein Vascão buscar alguns pontas aí quem sabe mais um meia seria legal pra gente ter um Vasco cada vez mais forte mas e aí o que que o nosso querido Esforza falou na sua chegada ao Rio de Janeiro vamos ouvir agora o novo reforço do gigante da colina parabéns pelo aniversário ontem queria saber da sua expectativa você chega pra um time gigante com uma torcida que já te abraça nesse momento estive muito contento achei meu cumpleaños estive aí com a família as expectativas sempre são muito altas tenho muitas ganas de já conhecer o equipo o corpo técnico e já começar a treinar como está para chegar ao Brasil pela primeira vez um grande clube como o Vasco qual é a sua expectativa e a facilidade de ter tantos argentinos e uruguaios e paraguaios no grupo o que que pode ajudar a sua adaptação eu me sinto muito bem vim com ritmo do pré-olímpico da expectativa nacional como eu disse antes vim a competir a fazer o melhor possível para o clube a aportar meus companheiros e ajudar a todo o equipo e Ramon Dias chegou a conversar com ele conversou com o técnico Ramon Dias Emiliano chegaram a ligar para você vim falar sobre a sua chegada ao Vasco não, estou ainda com o corpo técnico não falo nada assim que o vengo seguindo e bueno estou contento com isso esposa o seu desempenho agora no pré-olímpico os torcedores estão muito ansiosos pela sua chegada o que que você acha que eles podem esperar de você que você tenha para falar para eles sim estou muito contento e lhe vou aportar ao equipo muita intensidade ganas, ordem e aportar de onde me toque pode falar um pouco das suas características como você pensa em jogar para ajudar a equipe do técnico Ramon Dias sim sou um chico que lhe pode aportar muita intensidade e ordem ao equipo agressividade na marca e um bom passo para adelante qual a importância do Ramon Dias na sua contratação? qual a importância do Ramon Dias na sua contratação? a importância do Ramon a importância do Ramon é muito importante ao ser argentino é um pouco mais fácil assim que estou muito contento com ganas de conhecê-lo a ele e a todos os chicos assim que estou com muitas ganas rapaziada por aqui me despeço em nome da Estrela Bet link aqui embaixo primeiro link fixado nos comentários e a gente volta mais tarde eu vou bater o pé para que tenha live nesse canal hoje para a gente falar de Vasco debater gigante da colina afinal é um dia com muita coisa e muita coisa para a gente falar beleza? tamo junto vou chegando por aqui aquele abraço e valeu sempre ao seu lado até o fim minha vida é você na torcida do bastão sempre só vida sempre para a sua voz